A gente fala agora do Carnaval, gente. Falta menos de um mês para dar início ao Carnaval, viu? Em Três Lagoas, os foliões já podem começar a se preparar, viu, gente? Vocês que querem se divertir aí já podem começar a se programar, porque a programação já está definida. O Emerson Willian tem as informações pra gente. A Prefeitura divulgou recentemente o calendário de eventos que vão ser comemorados durante os dias aí de Carnaval. Sobre esse assunto eu vou conversar com a diretora de turismo, Lidiane Ferreira, que vai nos dar um pouco mais de detalhes a respeito desses dias de folia aqui em Três Lagoas. Lidiane, qual o calendário que está previsto para ocorrer durante o Carnaval aqui no município de Três Lagoas? Conta pra gente. Então, a folia aqui vai ser por conta do Carna 3, vai ser realizado nos dias 9 e 10 de fevereiro à noite, das 20 horas às 2 da manhã. E no domingo, no dia 11, matinê para as nossas crianças, a partir das 14 horas. E no distrito de Arapuá, no sábado, no dia 10, com um grupo também ali pra garantir a folia para os moradores lá do nosso distrito de Arapuá. Qual a expectativa de público que vocês esperam receber durante esses três dias aí de evento do Carna 3? Esperamos aproximadamente 5 mil pessoas, que foi o último público que nós tivemos lá no Balneário Municipal com o Esquenta da Virada, que foi sucesso. Então, nós esperamos que a população venha e esteja aí prestigiando a folia, o nosso Carna 3. É muito importante lembrar que a folia tem os mesmos parâmetros das edições anteriores, porque nós estamos, no ano de 2024, vivenciando um ano eleitoral. Então, todas as festividades, ações, têm que ocorrer dentro do padrão do que já foi realizado. Então, nos moldes que ocorreram no ano de 2023, o Carna 3 vai ser realizado com bandas aqui da cidade, com músicos extremamente talentosos da banda Alta Tensão e da Banda Arte, que vão estar revezando no palco e garantindo toda a animação. Então, vale a pena prestigiar a população daqui da nossa Três Lagoas e de toda a região. É mais que convidada, a festa está sendo pensada, planejada com muito carinho, com muita dedicação de toda a equipe da gestão do nosso prefeito Ângelo Guerreiro. É muito importante lembrar que nós não fazemos festas sozinhos, que a gente conta com a Secretaria de Educação e Cultura, Diretoria de Cultura, com a Secretaria do Meio Ambiente, porque nós temos que ter responsabilidade com todo o resíduo sólido que é gerado, com a infraestrutura, com a Secretaria de Administração, que dá todo o suporte para as ações e nós aqui do Desenvolvimento Econômico com a Diretoria de Turismo. E a gente espera que a população venha prestigiar e participe desses dias de folia que estão chegando já. Certo. E onde que vai ocorrer esses eventos aí durante o Carnaval aqui em Três Lagoas? Qual o local? Vai ser no estacionamento aqui do pátio da NOB, que já é conhecido por estar recebendo grandes festividades e vai contar com toda uma estrutura decorada, com uma praça de alimentação, com diversos pratos da nossa gastronomia, com comidas típicas, com bar de bebidas e com muita segurança. Vamos estar ali com toda a equipe de vigilância, em parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Nós já fizemos uma reunião de alinhamento, então nós vamos estar assim, bem equipados para garantir a segurança dos nossos foliões. Certo. E a Secretaria de Saúde também estará presente durante esses dias de evento? A Secretaria de Saúde vai estar presente, o IST AIDS, a Secretaria de Assistência Social, muito importante falar. A gente está aí em um combate diário, cotidiano, da violência contra crianças e adolescentes, principalmente nesse período, combater a violência sexual especialmente. Então, somos todos parceiros para que a gente possa fazer uma grande festa para a nossa população. Certo. Muito obrigado pelas informações, Lidiana. Então, fica aí, entre os dias 9, 10 e 11 de fevereiro, o Carna 3, já com toda a programação divulgada pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas, para que os foliões possam aproveitar e se divertir durante esses dias, esses três dias aí, que antecedem o feriado de carnaval. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado.